Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Brasil Esportes desta terça-feira. Hoje é dia 26 de julho de 2016. E para começar o programa, confira os 5 gols concorrentes. Enderson estreou no Vasco e já garantiu uma pintura. Ele dominou no peito e soltou uma pancada no ângulo para fazer um golaço. Dodô deu um show em Itaquera. Sem marcação, deu um corte no Bruno Henrique e mandou dali mesmo. Um chute certeiro. Se liga na troca de passos. Robinho, Fábio Santos, Fred, Robinho de novo e Leandro Galizete mandou de esquerda para o gol. Uma pintura coletiva. O Rogério foi quem fez o gol, mas o que o Everton Felipe fez foi demais. Passou por 5 do Cruzeiro, tocou para o Rogério e tirou muito bem o Fábio. E para deixar vocês aí em casa, com mais dúvida, do meio do campo, Carlos Blanco da Juventus fez este espetáculo de gol. E agora é com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí